Nesses dias de calor, uma piscininha cai bem. E se piscininha combinar com o carnaval, é melhor ainda, né? Então vamos falar do Aldeia das Águas. Qual a programação de carnaval do Aldeia das Águas? Meu nome é Márcio e você está curtindo nossa viagem. Um dos maiores parques aquáticos do Brasil, o Aldeia das Águas, fica no interior do Rio de Janeiro, entre Rio de Janeiro e São Paulo, na cidade de Barra do Piraí. Inclusive, já visitamos o parque algumas vezes. Inclusive, também já nos hospedamos lá dentro do parque. Mas nós já vamos falar disso. Antes, vamos falar do Carnaval 2024, que promete uma programação animada para todos os frequentadores do parque. A Folha das Águas vai ocorrer em todos os dias de carnaval, entre os dias 10 e 13 de fevereiro, com vários shows. São dois palcos para você se divertir. Imagina, nesse calor, você está curtindo o carnaval dentro da água de uma piscina, com muita diversão. Além do carnaval, o Aldeia das Águas tem diversão para toda a família, com piscinas para adultos e crianças, rio corrente tirolesas, fazendinha, vários brinquedos aquáticos, toboáguas, e o famoso e maior toboágua do mundo, o Kilimanjaro, com praticamente uma queda livre de 50 metros de altura. 50 metros de altura, tem coragem? Dentro do Aldeia das Águas, tem vários quiosques e restaurantes com salgadinhos, com preços médios de R$10, água e latinha de refrigerante, entre R$5 e R$8, dá para levar comida e bebida no parque, na mochila. Mas atenção, não é nada de exagero, leve um ou dois biscoitos, não é para você levar uma feijoada, galera, para você levar biscoito fechado, um biscoito doce, um biscoito salgado, um guaravita para a queda aqui do Rio, leva um refrigerante de 600 ml, congelado, uma água congelada, que aí vão deixar você entrar normalmente no parque. Você pode também se hospedar no Aldeia das Águas e aproveitar ainda mais do parque. Tem vários lofts para aluguel de diária no hotel em anexo ao parque. E para facilitar, vou deixar o link logo abaixo, é só clicar e escolher o seu preferido. Todo mobiliado, você inclusive pode levar água, comida, aquela cervejinha para quem gosta, no carnaval todo mundo pede, né? Para os dias que for ficar no hotel. Estando no hotel, a diversão não fica só no parque. O hotel tem vários atrativos, como salão de jogos, sauna, hidro, espaço para as crianças e uma super piscina aquecida, galera, para você se divertir a qualquer hora do dia. Dentro do hotel, tem quiosques e restaurante. Caso você queira, comprar um almoço, jantar ou tomar um bom café da manhã, com preço justo. Para você aproveitar o hotel dentro do Aldeia das Águas, com o melhor preço, eu tenho ofertas pelo nosso parceiro Booking, com diárias a partir de R$ 400 a R$ 500. São poucas vagas agora para o carnaval. Então, clica já na descrição, escolha o seu apartamento preferido, clica no nosso link na descrição, no comentário fixado, e garanta já a sua estadia. Eu também vendo ingressos para o Aldeia das Águas. Tem link aí na descrição também. Você consegue um super desconto comprando com antecedência, hein? Para chegar ao Aldeia das Águas, se for de carro, é só pegar a Dutra em direção à Barra do Peraí ou Volta Redonda. A partir daí, você pode colocar no seu GPS a Aldeia das Águas que facilmente você chega no Parque Aquático. Ele fica localizado na BR-393, também conhecida como Rodovia Lúcio Meira, próximo ao bairro de Dorândia. Para chegar de ônibus, tem ônibus saindo da Rodovia Era Novo Rio para a Barra do Peraí ou para a Volta Redonda, da aviação Cidade do Aço. E nas duas cidades, tem ônibus da aviação Aparecida que liga as duas cidades através da BR-393. Também tem ônibus saída de São Paulo para a Volta Redonda. E a passagem rodoviária você consegue com desconto através do nosso parceiro Buson, a partir de R$ 40,00. Clica lá e aproveite essa oferta. Você pode ainda optar por excursões. Tem várias, saída de várias cidades. Pesquise bem as redes sociais das operadoras para ver a opinião dos outros usuários. Com todas essas informações, agora é só aproveitar o Carnaval ou em qualquer época do ano, o Parque Aquático, Aldeia das Águas e curtir um dia com muita diversão. Gostou do vídeo? Vire patrocinador do Curtindo Nossa Viagem. Você pode ajudar o Curtindo através do nosso Pix colaborativo ou através do Valeu Demais. Outra forma de ajudar o Curtindo é comprando sua viagem através dos nossos links logo aí embaixo na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Temos tudo para a sua viagem. Desde pacote de viagem até passagem aérea e rodoviária. Você pode me chamar também no WhatsApp 21990287161 Tem link na descrição também. Se inscreva no nosso canal ou deixe seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos aqui no Curtindo. Não mostramos viagens de tentação pois para a gente viajar já é onde tentar. Os vídeos aqui ao lado são vídeos de temas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado a todos e vem com a gente curtindo a nossa viagem.